Bom, as carboxamidas, no manejo da doença da soja, vieram para acrescentar no controle da ferrugem da soja, principalmente, a principal doença da cultura, e sem dúvida, elas são, no momento, a nossa maior ferramenta no controle químico, pois são os produtos que têm funcionado melhor no controle da doença. Evidentemente, nós temos tido o problema de resistência, a perda de sensibilidade dos produtos, de alguns fungicidas em relação à doença, porque o fungo se adapta, tem mutações, e com isso, as carboxamidas também, a partir dessa última safra, vieram a sofrer esse problema. Nós já temos outros grupos químicos, como as estroburulinas e os triazóis, já com relatos de resistência, diminuindo a eficiência, então o uso da carboxamida em mistura com esses outros grupos químicos veio acrescentar no controle, nós tivemos uma melhora do controle nas últimas safras, mas também, com esse relato de resistência a esse grupo químico, aumenta a nossa preocupação, a nossa responsabilidade e o nosso dever de usar essas misturas, usar os produtos da forma recomendada para se ter o melhor controle da doença, porque se não for feito dessa forma, com certeza o produtor vai ter prejuízos e não vai conseguir alcançar o seu objetivo de produzir a soja na sua potencialidade. Embora ocorra a chamada resistência cruzada, ou seja, quando uma carboxamida ou um dos outros grupos ocorre a um das moléculas, ocorreria a outra do mesmo grupo, mas nós verificamos que até o momento não tem ocorrido da mesma forma para todos os grupos, para todos os produtos que existem no mercado. Existe esse risco, mas como é a primeira, talvez a primeira safra que nós tivemos agora com esse problema, ainda não se verificou de forma concreta esse problema em todos os grupos que estão presentes. E mesmo nos grupos que já se verificam a perda de sensibilidade, ela não é de forma geral. Foi em algumas regiões do Brasil que nós verificamos, em algumas outras regiões parece que ainda o problema não é tão sério ou há uma diferença de gravidade em relação à ocorrência da resistência. Já existe toda uma recomendação que o produtor já conhece, que os técnicos conhecem, mas vale a pena ressaltar, porque muitas vezes ela não é adotada, por fatores diversos, mas principalmente utilizar esses produtos da forma preventiva, ou seja, nas primeiras aplicações ou no momento que ainda a doença não está estabelecida, porque isso tem sido visto que eleva um melhor controle da doença. Então, além disso, tecnologia de aplicação, como sempre, fazer aplicação em momentos adequados, com umidade adequada, com os equipamentos bem regulados, utilizando bicos adequados. Então, toda essa tecnologia existe e deve ser utilizada para que o agricultor tenha o melhor resultado. Outra coisa, essas misturas de diferentes ingredientes ativos. Nós temos esses três grupos químicos que eu já falei, os caboxiamidos, os triazóis e as tribulinas, e temos também produtos multissítios, que voltaram agora para o mercado como um apoio no controle da doença. Eles não eram tão eficientes, mas devido aos níveis de eficiência que nós estamos tendo agora, eles vêm somar e é importante também o uso deles, mas também de forma bastante controlada no momento certo, em doses adequadas para que se tenha o melhor resultado. As caboxiamidas, elas têm um caráter menos curativo, embora tenham uma eficiência muito boa, então, por isso, essa recomendação de levar elas para as primeiras aplicações que, provavelmente, serão mais preventivas. Porque a doença acaba evoluindo, pois não temos 100% de controle, então, geralmente, as demais aplicações acabam não sendo preventivas, e isso levaria, sim, a uma perda de eficiência mais acentuada desse grupo. Os produtos multissítios também, como eles atuam na proteção da planta, eles não penetram, então, eles teriam que estar ali presentes antes que o fungo chegasse na planta. Então, também, dessa forma, recomendar eles nas primeiras aplicações. Devido à gravidade do problema, eles têm sido recomendados praticamente em todas as aplicações, né, na central. Então, cabe ao produtor, talvez, aí, fazer um balanço, né, do custo, do benefício da utilização disso, e qual o melhor momento de aplicar, ou se não será, se realmente, todos os momentos serão os momentos de colocar o multissítio também. O produtor tem diversas ferramentas, né, para utilizar, que a gente chama de manejo integrado de doenças. O escape é um deles, né, plantar cedo, cultivar mais precoces, que ficarão menos tempo expostas ao patógeno. Então, isso é o escape, né, escapada da doença, tem sido uma das ferramentas. Seguir as outras práticas de manejo vazio sanitário, que é aquele período da intersafa sem cultivo de soja. Então, cabe ao Estado fiscalizar isso, mas, realmente, a grande responsabilidade é do agricultor seguir isso, porque não há como fiscalizar todas as áreas. Então, o agricultor tem que ter consciência, né, do vazio sanitário, evitar o plantio de soja mais tardia, ou até aquela soja sobre soja, né, soja safrinha, que já existem algumas medidas para controlar isso. Mas, alguns agricultores, dentro da lei, têm ainda feito o plantio de soja safrinha ali no final de dezembro. Então, cabe uma consciência maior também para que isso não seja realizado, porque aumenta o número de aplicações e, consequentemente, o risco de ocorrer o problema de resistência, de perda de sensibilidade. Além disso, né, o uso de cultivares resistentes, na medida do possível, porque ainda nós não temos muitos cultivares disponíveis, talvez seja uma das principais ferramentas que nós vamos ter aí para ajudar o controle químico. Porque, sem dúvida, nós não vamos conseguir cultivares imunes à doença. Vão ser cultivares que têm mais níveis de resistência, onde a doença ainda ocorre e necessita de aplicações de fudicida. Mas, como ocorre de forma mais lenta, né, menos agressiva, por terem níveis de resistência, isso ajudará o controle químico também a ter um bom sucesso no seu resultado. O CONSFIT, ele permite, né, ele, pelo seu desenho, assim, de evento, como reúne diversos pesquisadores do Brasil, né, especialistas na ferrugem, especialistas em aplicação de fungicida. Ele permite um debate muito grande, né, nós tivemos esse encontro também nessa estação de pesquisa em Dielo dos Rio, que realmente nos mostrou um, o alto nível, né, de pesquisa que é feito nesse local e como pode sair soluções, né, desse local para os problemas da agricultura brasileira. Então, sem dúvida, foi um encontro bastante produtivo, né, que nos trouxe, sim, conhecimento que é difícil de ter no dia a dia, né, no nosso dia a dia de trabalho oportunidades como essas para discussão de problemas.